Olá e seja bem-vindo a mais um episódio da série Gigantes do Varejo. Eu sou André Faria, CEO da Bluesoft, a melhor plataforma de gestão para você, ser varejista, atacadista ou distribuidor. Se você precisa passar por uma grande transformação digital na sua empresa e ficar em dia com o que a tecnologia, a melhor tecnologia do mercado pode fazer para alavancar os resultados da sua empresa, você sabe que pode contar aqui com a gente. Nesse episódio do Gigantes do Varejo, nós vamos falar sobre uma rede varejista do setor de cosméticos que também atua na distribuição. A gente falou um tempo atrás do grupo Ulta Beauty e hoje nós vamos falar sobre a Selly Beauty, que é um dos maiores grupos norte-americanos do segmento de cosméticos já, com mais de 5 mil lojas ao redor do mundo e com quase 4 bilhões de dólares de receitas. Então fica aqui com a gente para conhecer um pouco mais sobre a Selly Beauty. E antes de nós começarmos, eu lembro a você que esse vídeo não representa uma recomendação de compra, venda ou investimentos em ativos. Nossos objetivos aqui são educacionais, nós queremos aprender com as informações que vamos estudar aqui sobre essa empresa. Então vamos lá conhecer um pouquinho da Selly Beauty, pessoal, isso mesmo. Então aqui para a gente começar, eu já peguei o Company Profile, o perfil da companhia, que está lá no site de relação com investidores da Selly Beauty, é uma companhia que tem capital aberto na Bolsa de Nova York. E aqui então a gente já consegue descobrir que a companhia tem mais de 50 anos, a gente já consegue ver também que a matriz da companhia fica em Denton, no Texas, no estado do Texas, também que tem mais de 27 mil colaboradores distribuídos em 12 países diferentes, já com mais de 5 mil lojas ao redor do mundo. Teve quase 4 bilhões de vendas em 2018, nós já vamos ver dados mais atualizados. Então é uma companhia aí que vem crescendo bastante e que já está dentre os líderes aí no setor de cosméticos, tanto da venda diretamente para o consumidor, como também na distribuição de produtos para salões de beleza e para outros varejistas aí ao redor do mundo. Aqui é um pouquinho da cara de uma loja da Selly Beauty nos Estados Unidos, né? E aí dentro da loja você vai encontrar uma típica loja varejista de cosméticos. E aqui olhando já um pouquinho dos resultados que foram divulgados em junho, finalzinho de junho de 2021, que são mais atualizados, a Selly Beauty preparou um relatório para investidores que conta um pouco de sua estratégia, além de mostrar números importantes. E eu vou discutir então um pouquinho desse material aqui com você agora, né? Então ela já começa dizendo que a missão dela, então, é de obter justamente os melhores clientes, né? Ela está muito ligada com essa questão de coloração, parece que é um dos principais segmentos que a empresa busca atuar e se manter na liderança. Ela até quer ser então expert e líder, né? Essa questão de cuidados e coloração para o cliente, né? Que faz sozinho, que é esse DIY, né? Que seria o do-it-yourself, consumer. Então aquele cliente que compra e aplica em casa, ele mesmo. E também os profissionais, que são os salões de beleza. Então quando a gente olha os números aqui de 2020, em termos de vendas líquidas, nós estamos falando de 3,5 bilhões, uma margem EBITDA ajustada de 12,5% e uma geração de caixa livre de 316 milhões de dólares americanos. Então aqui estamos posicionando já como multicanal, justamente porque tem a Selly Beauty que atua no varejo e a Beauty Systems Group, que atua na distribuição. E aí então são o número 1, né? Os líderes de produtos de coloração para uso em casa. Eles têm 44% de marcas exclusivas e tem 59% das vendas aí de 2020, então relacionadas a esses produtos de coloração, né? A gente já falou que são mais de 5 mil lojas, mas também eles têm consultores para fazer venda direta e também têm as vendas através do canal online no e-commerce. E aqui um pouquinho da estratégia da companhia, né? Então algumas coisas interessantes, estão investindo na modernização do supply chain, estão investindo no digital, estão investindo também em equipe, em liderança, né? Estão investindo no online, então coisas importantes aí para a companhia. E aqui eles estão contando um pouquinho para a gente de como é que eles estão fazendo essas coisas, né? Então estão focando nos seus diferenciais, né? Então tem muita dessa questão dos produtos de coloração novamente aparecendo aqui. Estão também focados nos fundamentos do varejo e aqui eles estão comentando algumas coisas importantes como seu programa de fidelidade, como também os seus sistemas de informação, né? Aqui estão comentando, por exemplo, do sistema de frente de caixa que é utilizado nas lojas. Então estão implementando promoções, né? Revendo seus programas de promoções. Então aqui um pouco do que eles estão chamando de fundamentos do varejo e finalmente avançando em suas capacidades digitais, né? É algo que com certeza está na agenda de toda empresa de varejo hoje em dia e aí que a Bluesoft pode ajudar muito a sua empresa. Então aqui já fica a deixa para você procurar a nossa equipe para que a gente possa te mostrar como que a gente pode ajudar a sua empresa aí a avançar nas capacidades digitais, assim como aqui a gente está vendo, por exemplo, a Selle Beauty investindo no OMS, investindo para poder oferecer uns sistemas para que seus clientes possam comprar online e buscar na loja ou possam receber em casa, inclusive no mesmo dia, né? Aqui tem um pouquinho de como que eles estão estruturando, né? Essa questão toda de tecnologia. Então a gente tem lá o WMS, né? Que está no centro de distribuição da companhia, conectado no sistema OMS da empresa, onde são centralizados todos os pedidos, né? Tudo isso também integrado com o sistema de frente de caixa, integrado com o CRM para poder justamente oferecer um bom programa de fidelidade. Tudo isso funcionando junto para poder oferecer para o cliente uma entrega no mesmo dia, oferecer delivery, uma boa experiência omnichannel. Estão investindo também nos sistemas que ajudam os colaboradores a otimizar a eficiência do processo de supply aqui com o JDA e também estão mostrando um pouquinho dos sistemas que são usados pelos colaboradores nas lojas, né? Aqui o Reflexes, então, por exemplo, para poder fazer auditoria de campo, para poder garantir as trocas do mix da forma adequada, poder garantir que as campanhas de trade marketing estejam bem executadas nas lojas, né? Então, a gente vê que é uma companhia que, de fato, está investindo para que tenha tecnologia em todas as pontas da organização e que a sua estratégia seja executada de maneira eficiente com o uso dessa tecnologia. Então, de novo, aqui ficou um convite para você entrar em contato com a Bluesoft para a gente te falar um pouco sobre como a gente ajuda você, na sua empresa, a executar uma estratégia, por exemplo, semelhante a essa daqui. O que faz a Série Beauty diferente, né? Então, eles estão falando bastante aqui que são autoridade na questão de coloração profissional. Eles são experts, então, geram muito conteúdo. A gente vai ver um pouquinho do canal do YouTube, da companhia, e realmente eles publicam muita coisa interessante para as pessoas que querem usar esses produtos ou até mesmo para os profissionais aprenderem mais e ficarem sempre atualizados nas tendências. Então, são líderes em market share na distribuição de produtos para uso profissional. Eles têm experts nas lojas que são treinados em coloração para poder ajudar seus clientes também. Então, muitas dessas coisas aqui que fazem a companhia ser diferente. Como a gente falou antes, eles têm aqui uma linha mais focada no varejo, né? Então, eles estão chamando aqui de Open Line Retail e tem uma linha mais focada aqui nos produtos profissionais também, né? Então, são 3.611 lojas no momento da criação dessa apresentação mais focada no varejo, 1.367 mais focada nos profissionais. Tudo isso funciona muito bem também na venda online, né? Então, tem e-commerce aí passando por todas as linhas de negócio da companhia. Os highlights aqui da Selly Beauty são cerca de 2.700 lojas nos Estados Unidos e mais de 800 lojas fora dos Estados Unidos. 73% das vendas na América do Norte são realizadas por clientes que fazem parte do programa de fidelidade da companhia e eles têm também uma boa aceitação da crescente geração Z, a geração mais nova que a gente tem, que são clientes fiéis aí da companhia. A gente tem aqui um pouquinho do mix, né? Então, realmente, 33% de todos os produtos oferecidos na loja são relacionados à coloração do cabelo, mais 19% ainda relacionados a cuidados com o cabelo, daí a gente tem cuidados com as unhas, coisas relacionadas a acessórios também, né? Textura do cabelo e outros itens diversos. Então, a gente percebe que o foco deles aqui está bastante em cabelo, realmente, né? E aqui a gente tem a Beauty Systems Group, né? Que é onde a gente falou que está mais focada na distribuição dos produtos profissionais, então, que são usados principalmente nos salões de beleza, então, produtos que são exclusivos, né? Para serem usados por profissionais, geralmente porque são embalagens maiores ou até produtos específicos que só podem ser aplicados por um profissional dessa área. E aí, aqui também, né? Mais uma vez, 75% dos itens voltados a cabelo e mais algumas categorias aqui que eles têm, isso os torna um pouco diferentes de outras empresas varejistas do setor de cosméticos, como a gente já viu a Ulta, que tem um mix muito mais variado, né? Ou, por exemplo, a Cephorac também teria aqui um item, um mix muito mais variado do que a gente está vendo aqui. Tem uma margem bruta nesse negócio média de 49%, né? A maior margem está, de fato, no varejo. Os produtos profissionais aqui têm uma margem bruta um pouquinho menor, de 40,7%. Porém, a margem operacional do negócio de produtos profissionais é maior do que a margem da Selle Beauty, que é 11,4%. Então, justamente pelo custo de operação do varejo, pelos vendedores que estão lá, pelos profissionais também que estão lá educando os clientes. Então, tem uma série de coisas que faz com que esse custo de operação do varejo se torne um pouquinho maior. Então, apesar de ter margens maiores, também tem custos mais elevados, o que leva a uma margem operacional aqui um pouco menor. A gente vê que é uma companhia também que tem aqui uma certa alavancagem, né? Ela tem dívidas aqui de 2024 até 2026, tem um período aqui que não precisa quitar essas dívidas. Então, ela usa aqui endividamento para poder financiar o seu crescimento. Aqui é uma companhia que vem gerando caixa de forma bastante consistente, né? Então, esse aqui é o fluxo de caixa livre, a gente já está tirando o CAPEX daqui, então. Depois que a gente faz os investimentos no ativo, então, por exemplo, compra de terrenos, de imóveis, equipamentos, é isso aqui que sobra no caixa e a gente percebe, então, que também tem uma geração de caixa crescente e bastante consistente ao longo dos anos. Isso é muito importante, mostra uma certa saúde aqui da companhia, né? Que é bastante positivo. Uma coisa que a gente pode observar é que, ao longo dos anos, esses valores não vêm mudando tanto, né? Então, a companhia aqui, de certa maneira, está um pouco estável, né? Tanto que a gente percebe aqui, o EBITDA, por exemplo, caiu em 2020, né? Então, saiu lá de 2013, que era 611 milhões para apenas 438 milhões, né? A gente percebe também aqui que o lucro da companhia, né? Segundo aqui a contabilidade, as normas do GAP, também sai de 261 milhões para apenas 103 de 2020. Foi o ano que todo mundo teve uma série de dificuldades relacionadas à COVID, lojas fechadas, menos clientes visitando as lojas. Então, se você não tinha uma preparação tão boa para poder atender os clientes de forma digital, as vendas podem ter sido mais afetadas, né? E mesmo estando preparado para o digital, dependendo da relevância das lojas físicas, isso pode ter sido aqui um grande golpe na companhia. A gente percebe que o ano fiscal de 2020 ficou bastante comprometido. Mas mesmo tirando aqui 2020 da jogada, né? Que foi esse ano que a gente percebe que a companhia foi muito afetada pela pandemia, a gente está dizendo de 2013 uma lucratividade de 261, né? Com a evidagem do estado de 611. E quando a gente vai para 2019, a companhia performa pior do que ela estava em 2013, né? Então, isso mostra que a companhia realmente de alguma maneira não está conseguindo manter um crescimento consistente ano após ano e que ela ficou de certa maneira estagnada e até piorou aqui em alguns indicadores, né? A gente consegue observar aqui simplesmente na leitura desses números. A gente consegue também observar uma grande criação de conteúdo, então isso é bem interessante, né? Você vê a liderança da companhia nessa questão do cabelo, eles escolheram. Isso é bem interessante porque independente de estar falando de cosméticos, a gente pode estar falando de varejo alimentar, a gente pode estar falando, enfim, de pet shop, de qualquer segmento de varejo, é muito interessante esse trabalho de gestão de categorias em que você escolhe quais são as categorias destino, quais são aquelas categorias mais importantes, né? Da sua empresa que o cliente vai no seu varejo por causa daquilo. E a Selle Beauty, ela está deixando muito claro que ela tem uma escolha clara aqui, que são os produtos para cuidados, né? Com o cabelo e coloração do cabelo. Então as pessoas que vão nessa loja vão buscar esse tipo de produto. Tem certos tipos de varejo que, por exemplo, é um destino certo, né? Às vezes um supermercado para comprar vinho. Então quem quer comprar vinho dá preferência de ir naquele supermercado porque sabe que tem marcas diferentes, sabe que tem um mix melhor. Ou se para quem quer comprar FLV, então você já sabe, poxa, se eu quero comprar frutas, melhores frutas estão nessa rede de supermercado aqui, então vão por causa das frutas. Então é muito interessante esse posicionamento, né? E é bacana conforme a gente vai estudando as companhias e a gente vai enxergando isso. Então muito do conteúdo que é criado e gerado diariamente aqui pela companhia, né? Tem toda semana vídeos novos, está falando justamente sobre alguma coisa ensinando os consumidores a lidar e usar esses produtos de cabelo. Então se você quiser entrar lá depois para dar uma olhada, tem bastante conteúdo mesmo, estou impressionado com isso. E aqui olhando agora um pouquinho das informações do Fundamentei, não tem nenhuma associação, tá pessoal, com esse site, mas eu gosto bastante porque ele mostra alguns dados adicionais que a gente pode utilizar aqui para complementar a nossa análise, né? Até aqui a gente vem vendo informações que foram publicadas pela própria companhia e obviamente, né? A companhia, ela vai procurar mostrar as informações da maneira mais positiva possível, sem, claro, cruzar a linha da ética, mas para que os potenciais investidores se interessem pela companhia. E aqui a gente consegue ver algumas informações apresentadas de uma forma mais padronizada, né? Então, aqui a gente consegue de novo, né? Observar a questão do lucro ano após ano um pouco, né? Estagnada, que até cai em 2020, como a gente viu. Pelo que eu pude observar das informações mais recentes, parece que a companhia vem conseguindo se recuperar um pouco melhor aqui do que foi em 2020. Então, realmente, acho que a gente pode concluir que a pandemia afetou bastante a companhia. a gente vê um EBITDA que mesmo antes da pandemia já vinha, né? Decrescente ano após ano. E a gente viu aqui um crescimento também do endividamento, que aparentemente foi feita aí essa rolagem lá para frente, que a companhia informa para os investidores que está sob controle, mas a gente vê também, né? Um crescimento do endividamento, né? Então, essas são questões quando a gente olha do ponto de vista de gestão, que são, na minha humilde opinião, um pouco mais preocupantes. A gente vê o EBITDA caindo, a gente vê a receita estável e a gente vê um endividamento crescente, né? Então, alguma coisa na estratégia da companhia precisa ser feita, tenho certeza que os executivos já estão cuidando disso, né? É para que essa situação mude, ou seja, o endividamento precisa diminuir, a receita e o EBITDA precisam aumentar. O lado positivo aqui é que a gente percebe que é uma companhia que tem uma geração de caixa consistente, né? Então, isso por si só já é muito positivo, já é muito bom, a companhia tem tudo para conseguir melhorar esses números no futuro, nos próximos anos. A gente observa também, né? Que a margem líquida da companhia vinha bem, né? Então, de 6%, apesar do EBITDA ter reduzido a margem líquida que vem aumentando, né? Então, de 6% foi para 5%, para 7%. Vamos aqui ignorar um pouco em 2020 porque foi um ano bem atípico. Vamos dar uma chance, né? Para essa companhia e vamos continuar observando aí nos próximos anos como é que vai ser o resultado dela. Mas diferente da maioria das empresas que a gente vem analisando, aqui a gente vê algumas coisas que são um pouco mais impactantes, né? Talvez mais negativos do que a gente vinha observando aí nos anos anteriores. É claro que essa relação de 5 vezes EBITDA ela está aparecendo desse jeito e esse número ficou tão grande justamente porque o EBITDA da companhia e a lucratividade em 2020 caiu muito por conta da COVID, né? Se a gente considerar que em 2020 as coisas em 2021 as coisas voltam a melhorar, aí a gente vai ter um resultado sem dúvida bem mais positivo esse número aqui do endividamento vai cair e a consistência da geração de caixa, né? Apesar de tudo em 2020 a companhia conseguiu se adaptar também para que gerasse caixa mesmo com essa situação mais adversa. Então também bastante positivo aqui ponto para a gestão aí da companhia, né pessoal? Em relação ao mercado a gente vê que quem comprou o papel da companhia lá em torno dos 20 dólares em 2012 mesmo agora em 2021 está perdendo dinheiro, né? Já teve aqui um crescimento interessante ela chegou aqui aos 35 dólares e vem caindo desde então, né? Aqui foi justamente o efeito aqui de março da pandemia depois subiu um pouco caiu de novo passou por uma recuperação e vem caindo novamente desde então. Bom pessoal então é isso achei muito interessante aqui a gente acompanhar acho que tem coisas muito positivas e tem coisas também a se observar aqui na na Selle Beauty, né? Uma preocupação justamente com essa questão da companhia não estar mostrando um crescimento constante ano após ano em receita e EBITDA 2020 foi um ano difícil para a companhia aqui talvez uma das mais afetadas que a gente estudou até agora pelo ano de pandemia mas uma companhia que é líder numa linha de produtos se posiciona muito bem tem uma base de clientes fiel a gente viu aí mais de 70% das vendas são de clientes que fazem parte do programa de fidelidade está investindo em tecnologia está investindo no digital está investindo em omnichannel e tem tudo para conseguir dar a volta por cima e apresentar resultados muito melhores e superiores nos anos seguintes muito bom então essa aqui foi um pouquinho do nosso estudo do CL Beauty não esquece de deixar o seu comentário o que você achou desses números você concorda comigo discorda tem uma opinião diferente alguma coisa a acrescentar seus comentários são muito mais do que bem vindos então deixa aqui para a gente para que a gente possa também ter esse espaço aqui de discussão em que todo mundo aprende muito bem eu espero então que você tenha gostado desse conteúdo não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo comenta o que você achou da CL Beauty e também claro compartilha com outras pessoas grupos de WhatsApp Facebook outros varejistas que você acredita que podem gostar aqui desse nosso conteúdo e claro você já sabe que pode contar com a tecnologia Wsoft para passar aí pela transformação digital na sua empresa nós temos uma série de soluções e sistemas que vai desde GRP OMS TMS WMS a melhor tecnologia disponível para varejistas atacadistas e distribuidores e nosso time comercial está aqui ansioso aguardando o seu contato para que a gente possa demonstrar um pouco mais da nossa tecnologia aí para a sua equipe muito obrigado e até o próximo episódio E aí Legenda Adriana Zanotto